do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Irmão, que bom que você veio. Mas eu estou me lembrando de uma sala de aula onde o professor está na frente e aí nas primeiras fileiras não tem ninguém, a turma está toda no fundão. Eu estou me sentindo um pouco assim hoje. Tipo, sabe aquele aluno que foi, mas o professor tem que falar bem alto, assim? Tudo bem que tem microfone, mas se você pudesse chegar para frente, eu ia me sentir mais aconchegado e eu não ia ficar com tanta distância de você. Por favor, vem aqui para frente. Nós vamos ter um bate-papo aqui. Não vai ser uma pregação rostiliana. Nem... Não, não... Obrigado, meu irmão, minha irmã. Olha aí, já melhorou um pouco. Muito obrigado. Queridos irmãos, todos sabem, ou deveriam saber, que nas quartas-feiras, desde a quarta-feira retrasada, está sendo pregado aqui, na Igreja Presideriano Guaradois, uma série de lições que dizem respeito ao Ministério do Presbiterato, baseado neste livrinho da editora Vida Nova, cujo título é Presbíteros. O objetivo é que você, quando for indicar alguém para concorrer ao presbiterato, ou quando você tiver a disposição no coração para ser candidato a presbítero, nós vamos ter eleição ano que vem, você possa ter instrumentos baseados na palavra de Deus para poder se sujeitar ao convite de alguém ou para escolher alguém que seja conforme a Escritura Sagrada. Amém? Então, nós vamos trabalhar hoje sobre o capítulo 2 deste livrinho aqui. O Carlos Henrique falou sobre o capítulo 1 na quarta-feira passada. O Pastor Roster iniciou essa série na quarta-feira da semana retrasada. Eu tive a oportunidade de assistir pela internet, foi uma bênção. Então, hoje, nós vamos explorar aqui o capítulo 2 deste abençoado livro. Este livro está na primeira edição, agora em 2016. A versão original, em inglês, é de 2014. Então, eu tenho razão de não ter lido ele ainda, porque ele é muito novinho. E também vale uma observação. O Pastor Roster, ele é uma bênção. Ele gosta muito de ler. E aí, quando ele gosta muito de um livro, ele recomenda que a gente leia. Às vezes, na reunião do conselho, ele também recomenda alguns livros, mas quando ele gosta mesmo e você tem que ler, ele te dá de presente. Isso aqui foi presente que o Pastor Roster deu e esse livrinho tem abençoado a minha vida. Hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 2, cujo título é Tenha cheiro de ovelha. Vamos ler. Na palavra de Deus, para iniciar, o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, no verso de número 28. Atos 20, 28. Amém? Todos acharam? Vamos ler juntos, a uma só voz, esse pequeno trecho da palavra de Deus que diz o seguinte. Todos, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear-lhes a igreja de Deus a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Amém? Peço que a gente feche o olho mais uma vez, vamos fazer mais uma oração. Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. desde aqui o teu servo, a tua palavra foi lida e hoje nós vamos meditar sobre o ministério do presbiterato a Deus. O Senhor sabe, ó Pai, que de mim não há capacidade nenhuma para estar aqui. Eu não tenho de mim mesmo nada para dizer, então o que eu te peço, ó Pai, é que o Senhor me encha do teu santo espírito para que tudo aquilo que for falado hoje, ensinado, meditado, seja do Senhor e não meu. Pai, fala aos nossos corações hoje, muito obrigado, porque quando o Senhor quer falar à congregação através de alguém, o Senhor primeiro ensina esse alguém. Muito obrigado pelas lições aprendidas, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu queria contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo na minha primeira oportunidade de assumir o assento de presbítero no Conselho da Igreja Presbiteriana do Guaradois. Não sei se todos sabem, mas eu sou servidor público e pela experiência no serviço público, já tinha trabalhado inclusive na corrigedoria do meu órgão. Então eu vim para o Conselho e eu queria trazer algumas das técnicas, dos processos aplicados no serviço público para a administração da Igreja Presbiteriana do Guaradois. E aí eu comecei a dar algumas ideias, comecei a tecer alguns comentários, comecei a observar coisas que podiam ser melhoradas. E aí o irmão mais experiente do que eu sentado do meu lado me disse, meu querido irmão, igreja não é serviço público e igreja não é empresa. Falei, mas não é possível, tem coisas na iniciativa privada ou no serviço público, poderia eu melhorar, mas meu irmão, igreja não é empresa e não é serviço público. E você vai ver isso. E de fato, eu abaixei a minha bola e fui aprender com a experiência dos irmãos mais experientes. E de fato, igreja não é um organismo privado, não é uma empresa privada e não é um serviço público. Igreja é um negócio diferente, igreja é igreja. Mas o que aconteceu? Obviamente, alguns aspectos da iniciativa privada, de administração, poderiam ser aplicados à igreja, para que a igreja funcione bem, para que a igreja tenha aspectos seculares, a igreja tem administração de contas, a igreja tem serviço de pessoal, a igreja tem mobiliário, tem instalações, então, é uma bênção poder colaborar com alguma experiência que a gente traga nesses aspectos organizacionais da igreja. Mas, o que acontece? Quando a gente chega ao presbiterato, a gente acha que a nossa função é meio que de administrador das coisas da igreja. Num exagero, numa hipérbole, a gente poderia enxergar talvez o pastor titular como o CAO da empresa, aquele que é responsável pelo serviço de pessoal ou pelo serviço financeiro como vice-presidente de finanças ou vice-presidência de recursos humanos. Os membros poderiam ser vistos como acionistas ou clientes fiéis, aqueles que visitam a igreja como clientes em potencial, e o conselho de presbítero como talvez um conselho de administração. não é nada disso. Quem olha para a igreja com esse olhar secular está completamente enganado. E aí, esse capítulo do livrinho aqui, o capítulo 2, vai nos ensinar um pouco sobre presbítero pastor. presbítero é pastor. Em algum momento, não sei como, não sei quando, a gente começou a diferenciar presbítero de pastor. Mas no Novo Testamento não existe diferença nenhuma de presbítero para pastor. O ofício de presbítero é o ofício de pastorear a igreja junto com o pastor, junto com os pastores. A palavra pastor, ela vem do grego poimen, que significa aquele que apacenta, aquele que pastoreia. Pastor é aquele que cuida. E o exemplo maior é Jesus. nós temos o exemplo de Jesus pastoreando aqueles que com ele andavam. O Novo Testamento chama Jesus muitas vezes de o bom pastor. No Novo Testamento também a gente encontra a palavra poimen, mas também derivações dessa palavra, como poimano, que significa pastorear para descrever o trabalho do presbítero junto à congregação. O presbítero está na congregação para pastoreá-la também. Vamos voltar aqui no texto básico que a gente acabou de ler, que diz assim, os irmãos acompanham, eu vou ler aqui, Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear-lhes a igreja de Deus a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Nós vamos navegar um pouco pela Bíblia, meu irmão, então peço a você a gentileza de abrir também no texto que o pastor Camargo leu aqui na abertura, 1 Pedro 5, 1, 4. Os irmãos acompanham, eu vou ler aqui, diz a palavra de Deus, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, quem está dizendo isso é Pedro, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa da glória. Esse é o ofício dado aos presbíteros, pastorear a igreja de Deus. E Pedro se coloca presbítero junto com aqueles para os quais ele está escrevendo. Pedro quando, provavelmente, quando escreveu isso aqui, ele poderia estar se recordando daquilo que Jesus pediu para ele. Reiterado às vezes, quando o restaurou, dizendo apacenta as minhas ovelhas ou apacenta os meus cordeiros. queridos, vamos abrir mais uma vez lá em Efésios 4, 11, rapidamente. Vamos ler esse trecho aqui. Diz assim, Efésios 4, 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eu não sabia, mas no grego, pastores e mestres descrevem um só ofício, não são dois ofícios, descreve um só ofício ou um só papel, pastor e mestre andam juntos. Então, o que isso significa? que o papel do presbítero, que é pastor junto à congregação, ele tem também o papel de ensino, de ensinar. E é o papel, inclusive, por excelência do presbítero. Ensinar. Mas ensinar como? Ensinar na sala de aula, ensinar no aconselhamento, ensinar no tete a tete. Isso é papel do presbítero pastor, aquele que Deus estabeleceu como presbítero. Glória a Deus. Amados irmãos, esse modelo de presbítero pastor, a gente, quando olha para ele e olha para os nossos pastores e olha para o presbítero, especialmente quando olha no espelho, a gente vê, mas tem muita diferença. Porque presbítero é igual a pastor, mas a gente olha para os pastores como homens especiais e olha para no espelho e você vê o homem comum. A gente olha para o pastor e vê o homem com mais instrução teológica, formal. A gente olha para o pastor e vê alguém com mais tempo que pode se dedicar ao ministério. Nós temos outras atribuições seculares. O pastor tem mais experiência por conta de tudo isso, mais experiência no pastorado e no ensino, certamente. bom, talvez até mais dons, certamente mais dons. E a gente olha para nós como presbíteros e não vê essa praz-tempe toda. Mas o que acontece? Nem por isso o ser presbítero é menos do que ser pastor. E aí tem um exemplo que no livrinho está colocado que nos ajuda a compreender isso e fala dos bombeiros. Tem o bombeiro profissional e tem o bombeiro voluntário. Na hora que pega fogo, vão os dois lá trabalhar do mesmo jeito para apagar aquele fogo. Embora um tenha toda a qualificação e experiência em maquinário, o voluntário também está lá sofrendo para apagar aquele mesmo fogo. Achei essa comparação bem adequada aqui para o nosso caso. e também gostei de uma frasezinha que o livro sugere que talvez os pastores por ofício eles sejam os primeiros entre os iguais. Achei bonito isso. Isso. Pode. Primos interpares. O primeiro entre os iguais. Mas aí o que é que... Se a gente pudesse hoje levar para casa um resumão, uma frase, uma coisa que não pudesse esquecer quando você for indicar alguém para presbítero ou quando você fosse candidatar para presbítero, é isso. Qual é a função do presbítero? Pastorear o rebanho. Pastorear o rebanho. Presbítero é aquele que apacenta, que cuida dos membros da igreja. Mas o que é pastorear mesmo? O que é pastorear? Em que consiste o pastorado? Como funciona na prática o pastorado? Não sou eu que vou dizer isso aqui. Isso aí é a cena dos próximos capítulos. Vocês veem nas outras quartas-feiras que nós vamos entender melhor isso aqui. Mas eu tenho que dizer duas implicações primordiais desse modelo de presbítero pastor. A primeira é que o pastor, o presbítero, ele tem que ter cheiro de ovelha. Como é que você adquire cheiro de ovelha? Não existe perfume de ovelha no mercado. Não existe uma outra forma de você adquirir o cheiro de ovelha se não andar no meio delas. Todos aqui, membros da igreja pesteira do Guará 2 sabem de qual salmo 23. Não sabem? Então vamos recitar até o versículo 3. Quando for a hora de parar, eu peço para parar. 3, 2, 1. Até aí. O pastor só dá para fazer tudo isso, levar para as águas, caminhar com as ovelhas pelas veredas, se ele estiver junto das ovelhas. Não dá para ficar sentado no alto de uma pedra dizendo, ovelha, vá beber água. E para beber água você vai reto, caminha até aquela pedra, ela vira à direita, depois à esquerda, desce um pouquinho, está lá o poço. a ovelha vai morrer de sede. Se o pastor não for junto, não estiver com elas, elas não vão ter o que beber. Se o pastor não andar com as ovelhas, elas podem se perder, podem machucar, podem até se agredir. Tem ovelha que briga uma com a outra. Então, a missão do pastor é andar junto com as ovelhas. Jesus é o maior exemplo de bom pastor. Ele andou com as ovelhas. Ele não só deu a vida pelas suas ovelhas, mas ele andou com elas. Essa questão é muito importante do relacionamento. Irmão, quando você for escolher um presbítero, olhe para ele e veja se você encontra nele alguma qualidade de relacionamento com os demais da igreja. Se você for indicar alguém, pense nisso. Se esse irmão que você vai indicar, ele se relaciona com as pessoas da igreja. Tem gente mais tímida, tem gente mais extrovertida. e isso não deve ser o qualificador quando você for indicar. O irmão pode ser tímido? Pode sim. O que ele tem que fazer é ele tem que amar as pessoas. Tem gente que chega na igreja mudo, só abre a boca para louvar, às vezes, e vai embora calado. Às vezes está passando por alguma dificuldade, às vezes está passando por algum problema, que se você não chamar um irmãozinho para conversar, você nunca vai saber. E, às vezes, o que a pessoa está precisando é só você chegar perto. Quando a gente chega perto, fala, meu irmão, está tudo bem, está acontecendo alguma coisa, estou sentindo você triste, calado, é só isso que o irmão precisa, ele se abre para você e você pode pastorear a vida dele. E isso é uma grande bênção do ministério. na última quarta-feira, por exemplo, o Carlos Henrique deve ter falado aqui das características que o apóstolo Paulo enumera para presbíteros. Está lá em 1 Timóteo 3, 2 e Tito 1, 8. Uma das características que o livro menciona aqui, e eu vou dizer, é a hospitalidade. Por que ênfase na hospitalidade? porque a hospitalidade não só revela um coração generoso, mas uma atitude de servo. E também mostra o desejo de estar com as pessoas, de abrir a sua vida para elas. Um irmão que pretenda, que você pretenda indicar para o presbiterato, ele precisa ter essa qualidade da hospitalidade. porque levando as pessoas para casa é que você vai ter oportunidade de conversar mais intimamente, conhecer a pessoa e mostrar também quem você é. Abrir a sua vida, não é só abrir a porta da casa, é abrir o coração, abrir a sua vida para se relacionar com os irmãos. No modelo de presbítero administrador, por exemplo, o sujeito eleito presbítero, ele vem aqui nas reuniões, discute os assuntos, vota naquilo que precisa votar e vai embora com a sensação de dever cumprido. Não se relaciona, não sabe o que está acontecendo com o rebanho, não tem cheiro de ovilha. Esse pastor que escreveu esse livrinho, o nome dele é Jeremi, Reine. Ele conta um exemplo muito interessante na igreja dele, que é uma igreja batista. Essa igreja batista, da qual esse irmão faz parte, ele chegou na igreja e percebeu que apesar de ser igreja batista, ela tinha o modelo presbiteriano de governo. E aí ele soube que um pastor presbiteriano foi convidado para ser presidente do conselho de pastores lá. Isso há 32 anos atrás. Contado desse ano, 32 anos atrás. E esse pastor foi convidado exatamente pela pregação, porque ele tinha uma pregação ungida e a igreja começou a crescer e ele expunha com fidelidade a palavra de Deus. Isso trouxe pessoas, ele era o pastor das multidões, a igreja cresceu e o pastor se foi depois de o tempo cumprido ali, mas uma sementinha ele deixou que foi o modelo de governo de presbíteros. E lá, apesar de ser uma igreja batista, o modelo é de presbíteros eleitos pela Assembleia. E isso tem abençoado muito aquela igreja, aquela igreja batista desde então. Eles nunca mais abandonaram esse modelo presbiteriano de gestão. só que não presbíteros administradores, mas presbíteros pastores. E essa qualidade de presbíteros pastores tem abençoado aquela igreja. Um outro ponto que eu queria ressaltar hoje, já caminhando para o final, é que presbíteros ministram na sala de aula, no púlpito eventualmente, nos aconselhamentos, nas conversas individuais, sendo hospitaleiro, mas objetivando o crescimento dos membros da igreja na maturidade cristã. Pensa bem, vamos imaginar o pastor, pastor mesmo, aquele pastor de ovelhas. Para que ele cuida da ovelha? Para que ele dá água? Para que ele alimenta? Para que ele conserta a perna quebrada, ingesta ali para imobilizar? Para que ele está junto? Para que ele cuida de ovelha? Para que as ovelhas cresçam. Para que as ovelhas sejam saudáveis. Para que as ovelhas cresçam e possam reproduzir. Esse deve ser o objetivo do presbítero pastor. Cuidar do rebanho de Deus para que o rebanho cresça e para que o rebanho se reproduza em nome de Jesus. Queridos, vamos ler Efésios 4, 11 a 13. A gente já leu Efésios 11, nós vamos ler agora de 12 a 13, então. Eu vou ler, os irmãos acompanham? para que que Deus concedeu dons de apóstolos, de profetas, evangelistas, pastores e mestres? Do capítulo, do verso 12 até o 13, diz o seguinte, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. É para isso que as ovelhas têm que ser cuidadas, têm que ser alimentadas, têm que ser pastoreadas. mas e a administração da máquina expedita, como é que fica? Bom, administrar é preciso, mas isso não deve ser levado como o primeiro objetivo do Ministério de Presbítero. O primeiro objetivo do Ministério de Presbítero é pastorear a Igreja de Deus, junto com os pastores. Mas na administração secular, uma administração de sucesso significa contabilidade no azul, talvez, não é o nosso caso por enquanto, zelar pelas instalações, patrocinar eventos de alta qualidade, boa frequência, cuidar da máquina e dos membros, mas o que deve ser levado em consideração no final disso tudo é que a organização deve servir ao organismo. Tudo isso deve ocorrer bem, ser bem administrado para que a organização sirva ao organismo a cada um de nós. administrar a Igreja, cuidar das coisas, cuidar das contas, cuidar do pessoal, cuidar das coisas seculares, é um dom que deve ser desejável para que a gente tenha tranquilidade nesse aspecto, possa dar tranquilidade ao corpo de presbítero, ao corpo de pastores, para que o pastoreio seja efetivado. finalizando de verdade agora, lá no finalzinho do livro de Mateus, no verso de número 28, capítulo 28, verso 19 e 20, Jesus dá as instruções que a gente já conhece de cor, dizendo, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus disse aos discípulos que fizessem discípulos. Jesus ensinou, andou com seus apóstolos e quando Jesus finalmente foi assunto ao céu, os apóstolos assumiram esse manto do pastoreio e eles começaram a pregar a palavra de Cristo aonde eles estavam, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia e Samaria e até o Brasil, hoje. Glória a Deus por isso. Mas veja que Jesus passou a responsabilidade para os apóstolos, os apóstolos foram os patriarcas da igreja, os primeiros, depois eles passaram a responsabilidade para aqueles que os sucederam, os apóstolos estabeleceram as congregações, congregações locais de discípulos, eles também passaram adiante, os apóstolos passaram adiante o manto do pastorado e a quem eles passaram? Aos presbíteros da igreja, essa é a responsabilidade do presbítero, amém? Vamos orar? Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade que o Senhor deu primeiramente a mim, depois aos meus irmãos aqui hoje, de meditar sobre essa responsabilidade pastoral que os presbíteros da tua igreja espalhada sobre a face da terra tem. Senhor, obrigado porque já compreendi que quando o Senhor permite que alguém suba em algum lugar no púlpito ou em sala de aula onde quer que seja para falar em teu nome é porque o Senhor quer ensinar ele primeiro e isso aconteceu hoje comigo, Senhor. Obrigado. Obrigado pelos ensinamentos contidos na tua palavra e nas reflexões contidas nesse livrinho. Senhor, eu não estou à altura daquilo que eu acabei de ensinar aqui, Pai. então o que eu te peço é primeiro perdão pelas minhas falhas pelas falhas do conselho da igreja presbiteriano do Guaradois e te peço também capacitação do alto para que o teu conselho seja este modelo de presbiterato aqui, Pai, de presbíteros pastores que tem como missão primordial apacentar o rebanho que é do Senhor. Dá-nos cada vez mais, ó Deus, a capacidade de ser assim, pastores junto com os nossos pastores para o crescimento do reino de Jesus nessa terra. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos, Pai. Amém.